A gente já terminou o censo aqui no estado de Goiás, né? Nós estamos num momento de aprimoramento da qualidade, né? Revisando as espécies de domicílios e, sobretudo, retornando aos domicílios de não entrevista. Então, na verdade, o nosso objetivo não é de multar ninguém. A gente tem, sim, a previsão legal de multa de até 10 salários mínimos para quem não responde o censo, mas o nosso objetivo é apenas alertar a população sobre essa possibilidade e, sobretudo, de dar mais uma oportunidade para que todos respondam ao censo aqui no nosso estado de Goiás.